Morreu na manhã deste domingo a segunda vítima de um acidente registrado em uma avenida na cidade de São Sebastião do Anta. Guilherme Luiz Fagundes, de 20 anos, ele estava internado no hospital Márcio Cunha, em Patinga. A Alessandra Garcia está chegando com detalhes do desdobramento desse acidente, né Alessandra? Por favor, boa tarde. Boa tarde, Nico. Boa tarde para o pessoal que está conosco aqui no Balanço Geral. Ô Nico, infelizmente, o Guilherme Luiz Fagundes, que tinha 20 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu nessa manhã de ontem, na manhã de domingo. O jovem era o condutor da motocicleta. Ele estava internado em estado grave desde a noite da sexta-feira, quando o veículo em que ele conduzia, uma motocicleta, foi atingido por um carro. Isso foi na Avenida Tabajara, em São Sebastião do Anta, no Vale do Rio Doce. O Guilherme, ele é a segunda vítima desse acidente, é a segunda vítima fatal. O Tiago do Carmo Silva, também de 20 anos, que estava no carona da motocicleta, o Tiago morreu na hora. De acordo com as investigações, o motorista do carro, ele teria abandonado o veículo em um local um pouco mais afastado, do ponto onde aconteceu o acidente e fugido na sequência. Ainda conforme essas investigações da perícia, há fortes indícios de que o motorista desse carro tenha feito uso de bebidas alcoólicas. A perícia também encontrou ali e percebeu um forte cheiro de bebida alcoólica no interior do carro. E se tem bebida alcoólica, aí vai ter que responder lá, né? É, que tristeza, né? Que tristeza. Obrigado, obrigado, Véleçando. Viva São Sebastião do Anta, né? Viva São Sebastião do Carmo Silva.